Você muda, pronto. Ele falou, olha, deu certo. Ele começou a sair mais com as pessoas, os amigos começaram a fazer mais visitas, ele começava a ligar para as pessoas, as pessoas achavam até estranho que nunca ligava, né? Achava até que era uma coisa urgente, algum problema, né? Porque a gente só liga para as pessoas, às vezes, quando tem problema, né? Então, e ele começou a mudar o comportamento. E ele já tinha 80 e tantos anos. Então, veja que nunca é tarde você começar a fazer isso agora, né? Você está estimulando a todos nós a darmos passos. Porque, às vezes, a gente fica numa atitude de reclamar alguma coisa que a gente não tem. Isso. Mas a gente também não faz absolutamente nada para sair dessa situação. Perfeito. E para ser essa presença na vida das pessoas que a gente gostaria que elas tivessem em relação a gente. Isso. A gente fica esperando que o outro ligue, que o outro queira saber como é que a gente está, ah, mas a gente não toma essa iniciativa para fazer com que o outro sinta o benefício dessa atitude. Exato. E aí a gente fica só na atitude de quem reclama. Isso. E um outro problema é quando a gente tem, por exemplo, um diagnóstico, é você ficar dentro desse diagnóstico eternamente, do tipo, olha, você está em depressão. Ou seja, você está em depressão, você não é a depressão. É diferente. Tem gente que veste as vestes da depressão. E nunca mais solta, né? Ou de qualquer outro diagnóstico e usa aquilo de muleta. Do tipo assim, ah, então eu vou ficar assim. Então você, que convive comigo, tem que aguentar minha cara feia. Você tem que aguentar minha reclamação. Claro, eu estou com depressão. Isso, porque eu tenho depressão. Porque eu já estou me tratando, então você tem que me aguentar. Então, eu acho que assim, essa consciência que a gente tem, de assumir a responsabilidade, de saber que aquilo é passageiro, que tudo bem, não estou gostando dessa condição, mas eu vou dentro da condição que eu tenho, fazer o meu melhor. Então eu lembro até hoje, ficou na minha cabeça assim e tal. Toda vez que eu fico meio doente e tal, que eu estou assim mal, 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 mal. Eu sempre perguntava assim para o meu pai, que tinha vencido a leucemia, que ele ficou mal mesmo. Ele realmente ficou mal. Eu falava assim, como é que você se curou? Ele falava assim, eu evito ficar na cama, eu quero sair e ver o sol, eu preciso ver o sol, eu preciso ver as árvores, tem que sair de casa. Quanto mais em casa você fica, mais parado você fica, mais você foca na doença, você fica sentindo tudo. Ai, agora dói o joelho, ai, agora dói aqui, ai, dói ali. E quando você sai, você vê gente, você vê as coisas acontecendo, distrai a sua mente da doença, tira o teu foco da doença, porque você está vendo vida. E é aquilo que você tem que focar todas as vezes, é o que você deseja, você deseja a vida. Então você precisa se relacionar com a vida e não com a morte. A morte é tudo que é parado, a morte não acontece nada e é na vida que é dinamismo. Então a gente também precisa ser um agente ativo para curar as nossas doenças, as nossas condições. Essa nossa maravilhosa Meire Camia, você que está em casa, pode começar a seguir a Meire. Segue a Meire nas redes sociais, vai te fazer tão bem. Porque você vai ver que essa profissional, além de ser uma grande palestrante, escritora, psicóloga, ela é um ser humano maravilhoso. Meire Camia, está aí, é dessa forma que você vai passar a seguir a Meire nas redes sociais. Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, Te louvo, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meios, mesmo na solidão, Te louvo, te louvo em verdade. Te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, Mesmo que eu não saiba louvar, Te louvo, te louvo em verdade. Mesmo que me falte as palavras, Mesmo que eu não saiba louvar, Mesmo que me falte as palavras, Te louvo, te louvo em verdade. Te louvo, me falte as palavras, Te louvo, te louvo em verdade Mesmo na depressão, até na solidão Te louvo, te louvo em verdade Mesmo na depressão, até na solidão Te louvo, te louvo em verdade Você vai fazendo dessa canção Uma canção de cura, sabe? E vai pedindo a cura a esse coração Vai dizendo assim Somente eu tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te agradeço Em verdade Em verdade Exercícios físicos podem ser eficazes para tratar problemas de saúde mental Como depressão e ansiedade Uma pesquisa publicada no British Journal of Sports Medicine Revisou mais de mil trabalhos envolvendo cerca de 128 mil participantes Segundo os pesquisadores, atividades físicas geram uma melhora na saúde mental Em comparação aos cuidados habituais Porém, eles enfatizam que o paciente deve trabalhar junto com um profissional de saúde Para desenvolver um tratamento e não agir por conta própria As descobertas sugerem que os benefícios do exercício são mais eficazes do que os medicamentos Pois ele libera endorfina e dopamina que ajudam a melhorar o humor e reduzir o estresse E com o passar do tempo, promove mudanças no cérebro que ajudam no humor e na cognição Diminuem níveis de inflamação e aumentam a função imunológica O que influencia em nossa saúde mental O exercício físico praticado de forma regular também pode melhorar a qualidade do sono Que tem um papel importante na depressão e na ansiedade E também traz benefícios psicológicos como aumento da autoestima e sensação de realização Apesar do exercício ser uma ferramenta eficaz para a saúde mental Pessoas com problemas não devem se autoprescrever uma rotina de academia Mas sim trabalhar com um profissional de saúde para desenvolver um plano de tratamento Que pode incluir terapia, medicamentos e outras abordagens O exercício físico só não pode ficar de lado É uma ferramenta poderosa e acessível para melhorar problemas de saúde mental E a melhor parte é que é de graça e vem com muitos benefícios para a saúde O que a gente sabe é a importância do exercício físico Acho que ninguém contesta isso em nenhuma parte do mundo Mas por que é que algo tão bom a gente tem tanta dificuldade, né? Porque a gente esquece, Dal, ou nós fomos educados a pensar que a cabeça é o que manda Então a gente começou a valorizar uma época muito o cérebro Achando que é ele, eu sendo inteligente, eu sabendo ler e tal e tá tudo certo Mas hoje não, hoje nós sabemos que o inconsciente é o nosso próprio corpo É tudo aquilo que você faz de uma forma automática Por exemplo, se você tá lá de novo, escova o dente Depois você fica até pensando, será que eu escovei, não escovei? Esse hábito é o teu inconsciente já funcionando Quando nós fazemos exercícios físicos, nós demos mais flexibilidade para o nosso corpo Nós temos também uma condição melhor de programar o nosso inconsciente Que é tudo aquilo que te leva automático, meu amigo e amiga É aquela parte que não obedece a dieta Que a sua nutricionista fala, coma salada e você tá comendo é doce Mesmo não querendo fazer isso E da mesma forma, eu quero fazer a ginástica Mas eu tô lá, você tá dando o sofá e não vem energia para aquilo Então, para que você realmente goste daquilo que te faz bem Porque a gente gosta do que não faz bem, sabe? Dal, a gente gosta de cerveja, a gente gosta de tudo que dá errado E a gente precisa ter coerência, saber gostar do que faz bem Então, para você mudar este padrão, até você ter prazer em fazer isso todos os dias E também não se sentir mais limitado por nenhuma condição É você realmente trabalhando o físico Então, quando você começa com uma caminhadazinha É tudo uma questão de costume Então, começa pouco Começa com cinco minutinhos Dá uma volta no quarteirão Eu juro que você não vai morrer Uma volta no quarteirão No dia seguinte, o teu corpo vai começar a habituar Você fala, nossa, nem cansei, não suei, nada Acho que dá pra entrar mais um quarteirão E aí você vai mais um Chega o ponto que o teu corpo, ele é muito sábio Ele vai fazer você caminhar ou fazer a ginástica De acordo com o que você precisa E para ser lançado todos esses benefícios químicos Que Deus foi tão generoso com a gente A gente não precisa de tanta farmácia Porque ele deu toda a química da felicidade dentro da gente Para você poder tirar isso do próprio corpo Você tem que ficar lá pelo menos uns 20 minutos em atividade Então, começa pequenininho E aí com o tempo você vai pegando o hábito Mas é importante você ter compromisso E as pessoas não mudam, sabe por que, Dal? Porque elas não querem se comprometer Elas não querem se responsabilizar Então, elas querem um resultado Mas elas não querem aquele esforço De ter que fazer De ter que, sabe, me chatear De ter que sair agora do lugar Eu não posso mais assistir televisão E fazer esse sacrifício Porque todo compromisso exige sacrifício Mas se você entender Que isso está desenvolvendo em você O amor próprio A disciplina A força da vontade Sobre a sua preguiça É que você está fazendo algo bom para você Que você está se amando Você está no caminho de Deus Então, esse é o caminho sagrado Então, sacraliza isso Eu estou no sagrado E você fala Se você não consegue fazer por você Faça por Deus Você fala Eu vou fazer por Deus Para honrar a Deus Eu levanto E vou caminhar Porque eu sei Que Deus ficaria feliz com isso Sabe? Às vezes a gente quer A beleza do alto da montanha Mas a gente não quer subir Se tivesse um elevador aí Para levar a gente Não é isso? Então, ó Eu acho que a gente podia Tomar esse propósito Aqui hoje O que é que eu posso fazer Na minha vida? Uma voltinha no quarteirão Mas eu já vou começar Se todos nós Nos colocarmos Nessa linha De saber Eu vou fazer alguma coisa Você sabe o que? Essa história de andar, né? Quando a gente começa A fazer algum movimento Você já percebeu Que até, assim O intestino funciona melhor Tudo funciona melhor Tudo funciona Você sabe que na medicina chinesa A gente olha o corpo Como um todo Então, por exemplo Se você fica estagnado Olha, ó Uma coisa da sabedoria oriental Que é o seguinte Você A pessoa sedentária Ela é pior Do que um obeso Que se mexe Por quê? Porque essa pessoa sedentária Ela força o coração Principal dela A trabalhar demais Para bombear sangue E levar oxigênio Para todas as áreas do corpo E ela está sentada Quando você caminha Por que todo médico Manda caminhar Porque a panturrilha Nós temos dois mini corações Que só funcionam Na hora que você anda Então, na hora que você anda Ele bombeia o sangue Ajuda a aliviar O coração principal Distribui com muito mais força O oxigênio Que vai até as suas micro arteriolas Que estão ali Bem no cantinho Dos seus dedinhos E consegue renovar Os seus tecidos Porque todos os dias Nós estamos fabricando mais fígado Nós estamos fabricando mais pele Nós estamos trocando Todas as células do nosso corpo Ele precisa de oxigênio Para fazer isso E se você não dá uma força Para ele caminhando Você certamente Terá problemas cardíacos Porque você usou tanto O teu coração E ainda mais Que enterra com sobrepeso Para levar sangue Para o teu corpo inteiro Coitado Então, ajuda o teu corpo A funcionar Então, quando você anda Você está aliviando O teu coração principal Está preservando ele também E também melhorando Essa circulação Isso vai te dar Muito mais bom humor Já percebeu que as pessoas Estão muito mal criadas As pessoas estão irritadas Elas estão intolerantes Por quê? Porque justamente Não tem os hormônios Da felicidade Que só vem para a gente Quando nós estamos Nos movimentando E a gente tem que entender Que ser humano É igual bateria de carro Como é que você carrega A bateria de carro Andando com o carro Nós também Se você ficar o dia inteiro sentado Você vai ver que você vai ficar Mais cansado Do que quando você começou o dia Aí a gente acha Que descansar é não fazer nada E ao contrário A hora que você se movimenta É aí que você começa A se sentir melhor Você vai falar Nossa, eu estou respirando melhor Eu estou mais disposto Estou com mais energia Então, entenda Que nós precisamos Primeiro movimentar Para depois vir a energia Não é o contrário Vou esperar a energia vir Para depois eu movimentar Meu amigo, não vai vir Se você não começar A se movimentar primeiro Não adianta Ó, vamos rodar o VT Porque é a história De uma mulher Com síndrome de Down Que arrecadou dinheiro Para doar a um hospital Uma história bonita Vai lá Jade Kingdom É a primeira mulher Com síndrome de Down A completar oficialmente Um triatlo sprint Ou seja 750 metros de natação 20 quilômetros de ciclismo E 5 quilômetros de corrida O feito Rendeu a triatleta Um lugar Na edição de 2022 Do Guinness World Records Ela completou a prova No dia 7 de agosto De 2021 Em Londres Em 2 horas 39 minutos E 55 segundos Junto com Um desafio esportivo A triatleta Arrecadou 20 mil libras Para um importante Estabelecimento Que atende Doentes terminais No Reino Unido Quanto mais a quantidade De dinheiro Arrecadado aumentava Mais eu estava Determinada A ter sucesso Confidenciou Jade Esse é um momento muito especial De bênçãos e de graças Eu quero me unir Em oração Com você Pedindo agora A intercessão De um grande santo Da igreja Muita gente recorre A Santo Expedito Dizendo assim É o santo De causas Impossíveis Santo Expedito Me ajuda Tem gente Por exemplo Que está precisando De emprego Tem gente Que está precisando De saúde Tem gente Precisando De paz Em família Tem gente Precisando Se reencontrar Fazer esse mergulho Interior E é por isso Que nesse momento O padre Rodrigo Natal Nos ajuda Com essa novena A Santo Expedito Vai lá Olá meus queridos Que alegria Podemos Mais um dia Rezar Inspirados Pelo testemunho Do santo Das causas Urgentes Mais um dia Inspirados Na vida De Santo Expedito Apresente A Deus Por intercessão De Santo Expedito O seu impossível Traga para esse novenário A sua causa Urgente Nesse momento Iniciemos As nossas orações Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém O convite que quero Te fazer hoje É que é exemplo De Santo Expedito Vivamos a fé Não é fácil Meu irmão Minha irmã Vivemos E testemunharmos A nossa fé Nos dias de hoje O mundo parece Cada dia mais hostil A religião E ao cristianismo Mergulhado No que o Papa Francisco Tem chamado De mundanismo espiritual Corre sério risco De se tornar Uma ONG piedosa Não Não podemos trocar O caminho de Jesus Por um caminho De conformidade Com o estilo social Que se vai edificando Ao nosso redor Vivemos Em tempos Que poderíamos chamar De pós-Deus Tempos Ou seja Tempos em que Deus Vai se tornando Para o mundo Adereço Produto Entretenimento Mais uma vez Eu digo Não Não podemos Deixar de lado O nosso caminho De fé Santo Expedito É pra nós Um grande modelo De vivência E de vivência Radical De fé Em tempos Difíceis Ele foi preso Pela ordem Do imperador Romano De Eucleciano E foi forçado A renunciar A sua fé Em Cristo Jesus Mas ele Não Renunciou Por causa Da fé Ele foi Condenado A muitos Sofrimentos Seus castigos Começaram Pela flagelação Romana Trinta e nove Chicoteadas Da mesma forma Que foi Flagelado Jesus Expedito Que tinha Aplicado Este mesmo Castigo Em tantos Condenados Agora ele Os recebe Por causa Da fé Em Jesus Cristo E permaneceu Firme E não Renunciou A sua fé Santo Expedito Foi decapitado Com espada No dia Dezenove De abril De trezentos E três Em Melitene Na Armênia Meus queridos Nós teríamos A mesma Força De espírito Por causa Da nossa Fé em Jesus Seríamos Capazes De dar Nossa vida Por ele Me vem a mente As palavras De Jesus Não há maior Amor Que dar a vida Pelo amigo Que Santo Expedito Nos ensine A estreitar Nossos laços Com o divino amigo O projeto Juntos Preparou Um material Muito especial Para nós Conhecermos Mais E melhor A vida De Santo Expedito Você vai rezar Você vai rezar Muito melhor Esses nove dias Acessando lá Você pode acessar Pelo QR Code Você pode ir até O nosso site Por lá Você vai conhecer Mais sobre Santo Expedito É hora É hora de nós Rezarmos juntos A oração De Santo Expedito Santo Expedito Santo das causas Justas e urgentes Nesta hora De aflição E desespero Socorrei-me E intercedei Por mim Junto a Jesus Misericordioso Meu Santo Expedito Vós que sois Um Santo Guerreiro Santo dos aflitos E dos desesperados Protegei-me Ajudai-me E dai-me força Coragem E serenidade De espírito Santo Expedito Acolhei E atendei Este meu pedido Você apresenta agora As suas causas Urgentes As causas Impossíveis E acredite Confie Reze comigo Santo Expedito Rogai Por nós Obrigado por rezar Mais um dia com a gente Por esta bênção Que Deus por intercessão De Santo Expedito Abençoe Sua vida E família O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Santo Expedito Desça sobre você O impossível A bênção do Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Nós nos encontramos amanhã Para continuarmos O nosso novenário Pessoas da cidade Pessoas andam Não vai e vem Não venham cair da tarde Vão nos seus passos Como reféns De uma vida sem saída Vida sem vida Mal ou bem Pelos bancos desses parques Ninguém se toca Sem perceber Que onde o sol se esconde O horizonte Tenta dizer Tenta dizer Que é sempre um novo dia A cada dia Em cada ser Não é preciso Uma verdade nova Uma aventura Pra encontrar Nas luzes Que se acendem Um brilho eterno E dar as mãos E dar de si além Do próprio gesto E descobrir feliz Que o amor esconde Outro universo Pelos becos Pelos bares Pelos lugares Pelos lugares Que ninguém vê A sempre alguém Querendo Uma esperança Sobreviver Cada rosto É um espelho De um desejo De ser, de ter Não é preciso Uma verdade nova Uma aventura Pra encontrar Nas luzes Que se acendem Um brilho eterno E dar as mãos E dar as mãos E dar de si além Do próprio gesto E descobrir feliz Que o amor esconde Outro universo Cada rosto Cada rosto É um espelho De um desejo De ser, de ter Talvez Talvez quem sabe Por essa cidade Passe um anjo E por encanto Abra suas asas Sobre os homens E dê vontade De se dar aos outros Sem medida A qualidade De te poder viver Vida 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 Hoje eu gostaria De agradecer a Deus E a Nossa Senhora Por tudo em minha vida E quero manifestar O meu agradecimento Especial para o Dalsides Que através de seus programas Me tornei uma pessoa melhor Obrigada Dalsides Desauri Coelho Algumas características Eu acho tão bonito Quando alguém me escreve Dalsides Eu estou me tornando Uma pessoa melhor É Assim Acho que É a coisa Que mais me deixa feliz Se você se tornar Um ser humano melhor Para você mesmo Para as pessoas Que você convive Eu acho que Esse programa aqui Está cumprindo A sua A sua missão Uma primeira coisa Autoconsciência Uma pessoa Que está se tornando Uma pessoa melhor Ela é mais consciente Consciente dela mesma Ela tem Assim Noção Das suas emoções Onde é que está A raiz De determinadas coisas Ela não se deixa Levar Simplesmente Pelo impulso Mas Ela está tocando As feridas Ela sabe Quais são as suas qualidades As suas virtudes Uma pessoa Que está se tornando melhor Tem uma certa Resiliência Ela não é mais assim Ferro e fogo Calma Aparece um obstáculo Ela diz Em outros tempos Eu acho que já ia fazer Aqui um escândalo Vamos contornar Vamos contornar Isso aqui não é tão grave não Deixa pra lá A pessoa que está se tornando Uma pessoa melhor Ela tem Essa sensibilidade Também em relação aos outros Mais aguçada Uma empatia maior E a pessoa acaba se tornando melhor Porque ela é um ser humano Empática Empático Com capacidade De se colocar Na situação do outro De pensar no outro Uma outra característica De um ser humano Que está se tornando Uma pessoa melhor É a gratidão Uma pessoa Com gratidão No coração É uma pessoa Que já acorda Pela manhã E diz Mais um dia Obrigado senhor Ao longo do dia Vai se encontrando Com pessoas Que fazem Trabalhinhos Simples Mas ela não deixa Passar despercebido não Porque ela é grata A vida Grata a tudo Ó fulano Obrigado hein Ó muito obrigado Ai que cafezinho gostoso Obrigado A gratidão O agradecimento Típico das pessoas Que estão se tornando Pessoas melhores Pessoas melhores Tem Cada vez mais Responsabilidade E não responsabilidade Como um peso Mais responsabilidade Como assumir Sabe A condução Da própria vida Parar de colocar Nos outros A culpa disso Culpa daquilo As pessoas Que estão se tornando Pessoas melhores Elas tem uma certa Flexibilidade Em alguns momentos Estão abertas A uma ideia Ó não tinha pensado nisso Opa Posso fazer diferente Como que é o seu ponto de vista Por que você pensa Dessa forma E uma pessoa Que está se tornando Uma pessoa melhor Ela está aberta Inclusive Para as mudanças Interiores Uma pessoa Que está se tornando melhor Ela aguça ainda mais A sua bondade Sabe E por isso Que ela tem compaixão Ela tem amor Porque ela está Se exercitando nisso Uma pessoa Melhor É uma pessoa Que tem propósito Na vida Razão Acorda pela manhã E diz assim Esse dia aqui Tem sentido E eu quero fazer Esse dia Valer A pena Estou trazendo Algumas das características Porque talvez Você que está em casa Também tenha dito assim O Dalsit Eu também estou me tornando Uma pessoa melhor Então eu te ajudei Com algumas palavrinhas Que talvez possam Te ajudar A crescer ainda mais Nesse caminho Que você já está percebendo Está sendo um caminho bom Como é bom Quando a gente percebe Que a gente está se tornando Um ser humano Melhor Até a autoestima Da gente melhor Uma diferença Da autoconsciência E o egoísmo Você percebe Que são Movimentos Que se voltam Para você mesmo Agora a diferença É que a pessoa Autoconsciente Ela se torna melhor Sempre pensando no outro E isso faz Com que o mundo dela Se torne melhor Já o egoísta Ele só quer a coisa boa Para si mesmo E isso faz A vida dos outros Um inferno Então é importante A gente pensar Que o fato De eu estar observando Meus pensamentos E emoções Não me torna egoísta Porque eu estou lendo Para mim Isso me torna Consciente Porque eu sou Mais responsável Por fazer o meu ambiente Um pouco melhor E percebe Que a gente não precisa Também se comparar Que eu acho Que é o problema Que nós temos Principalmente Do que nós estamos Falando hoje Com relação A questão dos filhos Ou com autismo Ou com algum outro problema É ficar o tempo todo Comparando o nosso filho Com outras crianças Sendo que Mesmo com as mesmas Com a mesma doença Mesmo diagnóstico Você vai ter filhos Em níveis diferentes Então o pai e a mãe Ele precisa olhar Para a identidade Do seu filho Como um ser único E tirar dele Aquilo que ele tem de melhor Ensinar o filho A ser autoconsciente Porque todos nós Independente de termos Questões físicas Todos nós temos limitações Tem pessoas Que são mais inteligentes Que outras Outras são mais simpáticas Do que outras Outras tem facilidade De falar línguas Outro não tem Mas você precisa Olhar o que você Faz de bom Porque a gente tem Uma mania De achar E enxergar Tudo de bom Que tem nas outras pessoas A gente pega O melhor das outras pessoas E a gente acha Que a gente tem que ser O melhor em todos eles E isso é a maior Causa do sofrimento E é isso que faz Com que a gente Se chateie cada vez mais E faça E contamine o nosso ambiente Então uma forma De libertação também Que a autoconsciência traz É você reconhecer O que você tem de bom E oferecer isso Para as outras pessoas Primeiro a gente foi Numa romaria Daqui da igreja No santuário de Aparecida Fazia tempo que a gente não ia Foi eu e minha família Minha filha, meu marido Nessa romaria Eu comprei um adesivo De Nossa Senhora Aparecida De pregar no carro Aqueles que colam no carro Quando foi na segunda-feira Eu preguei o adesivo no carro Pedi proteção A Nossa Senhora E quando foi na quarta-feira Eu estava na Marginal Pinheiros Na pista expressa E eu sofri um acidente A pessoa que estava na minha frente Freou bruscamente Eu freiei Mas não deu tempo de parar Bati o carro nela Vieram mais três carros atrás Teve um que capotou Com as quatro rodas para cima Foi um acidente muito feio E graças a Deus Não aconteceu nada com ninguém Eu só lembrei de Nossa Senhora Foi um milagre Eu entrava muito cedo no trabalho Seis horas E aí eu comecei a assistir o Conta Comigo Com o Downseeds Transformou a minha vida É um programa muito bom Aí comecei a vir testemunhos também E eles sempre com uma palavra boa Uma palavra amiga Rezando, cantando As músicas que a gente conhece Da igreja Isso me trazia uma paz enorme Ajuda a fortalecer a fé Muito, muito, muito Porque ali a gente A gente se sente acolhida A gente se sente acolhida É uma rede muito boa Que a gente A hora que você liga Tem padres falando Tem padres rezando A gente se sente mais fortalecida A gente pensa sempre em Nossa Senhora Sempre Sente acolhida por ela E por uma força Sente a presença de Deus A presença de Nossa Senhora Na vida da gente E vê que Eles não abandonam a gente A gente está sempre protegido Sempre, sempre, sempre Porque a gente está sempre conseguindo milagres Que pequeno que seja A gente está sempre tendo milagres Na vida da gente Às vezes a gente não vê Mas a gente está tendo Deus está operando na vida da gente E a gente tem que ser firme na fé Porque sempre vai conseguir Coisas boas Sempre Deus não abandona a gente A gente é filho amado de Deus Sempre Ele vai estar do nosso lado Teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha missão Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo Mãe, mulher que adoro Mãe, se existo Devo a ti e meu respirar Mãe, tão bom E cada detalhe dessa capela Foi pensada Pensado Assim, com muito amor Com muito carinho É uma capela toda dedicada A Nossa Senhora Porque a gente começou a perceber Que eram muitos os testemunhos Que estavam chegando E a gente queria construir uma casa Pra acolher esses testemunhos todos A Leda Marina Ela faz parte da nossa família Ela contou um pouquinho da sua história E como, através desse programa A sua vida foi transformada Restaurada Mudada E é por isso que nós quisemos Ter uma casa especial Toda dedicada à Nossa Senhora E essa casa especial Toda dedicada à Nossa Senhora Nós queremos, nesse momento Convidar você Pra que também Tenha o seu nome nessa casa Que você nos ajude A terminar essa casa Agora estão faltando apenas Os azulejos Assim, ao lado E os azulejos Cada azulejo feito À mão Cada detalhe dessa capela Foi pensado de forma Muito especial Por isso que agora você vê Essas imagens Uma capela quase pronta Que nós vamos inaugurar No dia 13 de maio Tudo pensado por artistas Cada detalhe dessa capela Pensada pelos artistas E é por isso que eu quero Mostrar pra você Que essa capela Ela poderá ser uma forma De você fazer parte Da nossa família Até uma desculpa Pra você chegar Dá os seeds É hoje Venha Me ajude a terminar Essa capela Falta tão pouquinho Tão pouquinho Vamos lá Vamos lá Vai Mãe Vamos colocar o corpo De Cristo Depois da missa celebrada Nós vamos pegar a eucaristia E vamos deixar aqui Por isso que esse lugar Esse ambiente Será sempre um ambiente sagrado E diante do sacrário Aqui nós teremos um livro Assim chamado livro perpétuo E o livro perpétuo Vai ter os nomes Daqueles que nos ajudaram E ao longo desses sete anos Que se tornaram benfeitores Que estenderam as mãos Que vieram conosco Aqueles que nos ajudaram A construir essa capela Então aqui vai ter um livro E nesse livro Os nomes De todas aquelas pessoas Que vieram conosco Nesse grande projeto Eu queria muito Que essa madrugada Fosse especial Porque Que você viesse Nós estamos já na fase final E nessa fase final A gente está elaborando Esse grande livro E esse livro Assim chamado livro perpétuo Vai ter os nomes Daquelas pessoas Que ficarão Perpetuamente Em adoração A Jesus na eucaristia Então você Terá o seu nome Aqui Onde está a minha mão agora Porque aqui Nós teremos o grande livro O livro perpétuo Eu queria muito Que você participasse Pega o telefone E entre em contato Eu estou precisando Da sua ajuda Da sua mão estendida Faltam Sim Pequenos detalhes Para a gente terminar Essa capela Os bancos Estão ficando prontos Também Os azulejos Aqui ao lado Também estão ficando prontos E daqui a pouco Nós vamos fazer Aquele momento Tão sonhado Tão esperado Há meses Que é O momento Da inauguração Que vai ser No dia 13 de maio Até lá Nós temos que preparar Esse livro E por isso que eu quero Que hoje seja a madrugada De você entrar em contato Com a gente 0 operadora 11 42 00 80 80 Você entra em contato E diz assim Eu quero Que o meu nome Esteja No livro Perpétuo Eu quero Que o meu nome Esteja No livro Perpétuo E o seu nome Vai estar aqui Neste livro Em adoração A Jesus Na Eucaristia 0 operadora 11 42 00 80 80 Juntos 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 Transformando vidas Vai Teu conselho Me orienta Teu carinho Me alimenta Da paz Do amor Da esperança Mãe Hoje eu sou um homem Eu sei Mas as vezes Que eu chorei Não passei De uma criança Mãe O que é que a gente faz Quando o sucesso Não traz A paz que a gente Procura Mãe Hoje aqui sozinho Eu recei Aqui no meu cantinho Eu chorei E chorando Fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto Do teu sentimento Vou ficar mais perto Mãe Do teu amor Juro não deixar Jamais A minha omissão Falar tão mais alto Que meu coração Se minha riqueza Mãe É o teu amor Mãe Me dá teu colo Mãe Mulher que adoro Mãe Se existe O teu amor De meu respirar Nem sempre é fácil Nos manter motivados Porque isso exige A força que muitas vezes Nem sabíamos que existia Normalmente Quando o desânimo aparece Ele vem acompanhado De insegurança Desilusão Medo Daquela voz Que fica tentando Nos fazer acreditar Que não somos capazes É impossível Estar bem o tempo todo E não tem problema Se você não se sente bem Todos os dias Tem coisas que acontecem Na nossa vida Que a gente não planeja Ou não espera Por isso Nos reerguer Nem sempre é fácil Mas são nesses momentos Que a gente descobre Que o tamanho Da nossa força É enorme A gente se cobra muito Se compara muito Acreditamos que deveríamos Estar em outro momento Da vida Mas estamos Exatamente Onde deveríamos estar As dificuldades Que aparecem Não são Para nos destruir Mas para nos deixar Mais fortes Para moldar O nosso caráter E nos preparar Porque para tudo Se tem um propósito Mesmo que a gente Não entenda Mas lá na frente Vai fazer sentido Quanto maior For a nossa batalha Maior será A nossa vitória Então siga em frente Vai valer a pena E não deixe O desânimo Te paralisar E sobre isso Eu acho que uma coisa É importante A gente se cercar De pessoas Que nos ajudam Também a ir para frente Porque se você Se cerca Só de pessoas Que não querem A sua vitória Pessoas que não Querem o seu bem Pessoas que não Querem você Para frente Você vai se cercando Daquelas pessoas Que muitas vezes Querem desanimar você Querem roubar A paz do seu coração Querem sugar Essa sua energia E essas pessoas Muitas vezes São destrutivas Então Se afaste De quem Você percebe Que depois De algumas horas Ali Ou um pouquinho Junto dessa pessoa Você fala Nossa Estou me sentindo Tão pesado Está tão difícil Claro Você foi Trazendo Tudo aquilo Que era experiência Negativa Dessa pessoa Os comentários As críticas E tudo mais E você foi trazendo Para você Aí você fala Nossa Como ficou pesado O dia de hoje Claro Porque você se cercou De pessoas Que não querem O seu bem E isso existe Poderá existir E não tem nada errado Nisso A vida é assim Mas se cerca De pessoas Que fazem bem A sua alma A sua alma O seu coração Suas emoções É isso Existem duas coisinhas A mais Que eu acho Que é legal A pessoa ficar esperta Que é o seguinte Se o sonho é seu Ele é seu filho Então De quem é o filho Quando você tem um filho É seu Então a responsabilidade É sua Ou seja Também não espere Do outro Que o outro Vai ficar lá Te motivando Te incentivando Quem tem que fazer isso É você mesma Então independente Do apoio Do outro ou não Ah meu marido Não me ajuda Ele não me anima Não O sonho é seu O filho é seu Você assume Com todas as responsabilidades Então esse é o ponto Também Sabe Não permitir Que a maledicência Da outra pessoa Contamine Meu mundo interno A gente tem que ter Essa responsabilidade Emocional A segunda questão É O que desanima Muitas pessoas É É Que o nosso orgulho E a nossa vaidade Sabe o que eles fazem Eles fazem a gente Querer um futuro Uma meta Milionária Eu quero ter aquele Carrão do ano O último modelo celular Fazer uma viagem Para não sei onde São metas muito altas Sabe E a gente Precisa lembrar Que nós somos espíritos Em lapidação E a gente precisa trabalhar Muito a nossa humildade Então Faça metas Mais alcançáveis Durante o dia Então por exemplo O que você precisa hoje É ter uma direção Então se você quer Trocar o seu carro Se você quer ter Uma empresa sua E tudo mais Tenha a direção Mas todos os dias Você só precisa Fazer o melhor Do que ontem Então hoje Eu quero estar Mais animada Do que ontem Hoje eu vou fazer Hoje eu vou fazer Minha ginástica Mais caprichada Do que ontem Hoje eu vou fazer O meu relatório Melhor Vou vender melhor Vou tratar melhor O meu cliente Então se você Todo dia Fizer um pouquinho Melhor Do que ontem Você está ótimo Você está na direção certa E se por acaso Você falhou No dia seguinte Assume teu sonho De novo Teu propósito Seu compromisso E faça melhor Pronto Assim você nunca Vai se desanimar Porque você vai parar De ficar olhando Para o teu vizinho Vai ficar parando De olhar para as outras pessoas Que é isso Que desanima Você fala assim Nossa o outro alcançou Muito rápido Ó meu vizinho Já trocou o carro Eu não troquei Ai meu Deus Eu sou uma droga É isso que te tira O foco Que tira a tua energia Você fica colocando o olho Onde você não tem que olhar E onde você põe o olho É onde está a sua atenção E a tua consciência Então coloca a tua atenção No que vai florescer para você Olhar a vida do outro Só vai fazer você perder tempo Ficar com mais inveja Ficar com raiva de Deus Porque as coisas acontecem Para o outro Não acontecem para você E vai gastar a sua energia E seu tempo Bobamente Eu falo bestamente Porque é a besta mesmo É a besta falando no seu ouvido Desviando do seu caminho Que vai trazer felicidade para você E fazendo com que você gaste o seu tempo De forma besta Entende? É burra e besta Vai lá Descobri que meu filho Foi diagnosticado com leucemia Eu quero ser um apoio para ele Mas me sinto impotente Além disso Eu também estou sofrendo Com a notícia E lutando para lidar Com meus próprios sentimentos De medo e tristeza Como ser um bom pai Para meu filho Durante esse tempo Preciso de um conselho Marcelo Marcelo Coincidência ou não Acho que umas duas ou três pessoas Nesses últimos tempos Acho que do início do ano para cá Eu vi Nesse processo de superação De leucemia Eu não sei se a medicina avançou O que está acontecendo Mas eu tive três notícias Muito positivas Sobre vencer a leucemia E agora a Meire falando Sobre o paizinho dela Que também teve leucemia Se curou Foi um milagre E o que eu diria para você Meu querido É que onde há Deus Há vida Se há vida em seu filho Veja o Deus que existe dentro dele Em cada célula do corpo dele Porque isso é o que dá vida Em cada flor tem vida Tem Deus Então olhe esse Deus Que está dentro do seu filho E trabalhe com ele Para que você traga sempre a esperança Para o teu filho Uma animação Faça lá o que meu pai fez também Ele desviava o foco da doença E todos os dias Ele lia frases motivacionais Que falavam assim Hoje eu estou cada vez melhor Estou melhor do que ontem Então ele fazia frases de afirmação Afirmando o que ele queria viver Isso é viver a fé Viver a fé É viver o que você deseja Se você deseja o seu filho melhor Imagina o teu filho melhor Imagina ele mais saudável Diga a ele Olha filho Como você está melhorando a cada dia Então trabalhe em vista Naquilo que você deseja Fé é viver o que você deseja Com muita esperança E isso vai certamente ajudar o seu filho A tirar o melhor dele Dentro dessas situações de limitação Essa é a nossa América Mia A quem eu quero agradecer muito Meire, é tão bom estar com você É tão bom Ah, eu amo estar aqui Mas é impressionante assim O quanto ela consegue É de um jeito simples, né? Falar coisas tão complexas Esse é um dom que ela tem, né? Por isso que a gente compreende Tudo o que Meire fala Você que está em casa Passa a seguir a Meire nas redes sociais Meire Camia E é dessa forma que pode ter certeza Que você todos os dias Vai ter ali A alma nutrida O coração nutrido Boas ideias Boas inspirações Obrigado Obrigadíssima, Adal De coração, obrigado Eu que agradeço Muito obrigada, gente E siga-me nas redes sociais No site Que é o www.meirecamia.com E se você tem dúvidas Manda também Que eu respondo lá Pelo Youtube Eu respondo suas perguntas por lá Tá bom? Um beijo Fica com Deus O programa está quase terminando Mas eu quero trazer Essa oração que diz assim Visitai, Senhor A minha casa Diga isso Visitai, Senhor A minha casa E afastai da minha casa As ciladas do inimigo Nesta casa Habitem Vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Amém Você vai sentir uma paz agora Uma força interior E esse é o presente Preparado pra você Ao longo dessas duas horas Você vai sentir uma calma Uma serenidade E uma força Pra poder enfrentar As dificuldades E os obstáculos De cada dia Eu estou sempre aqui 11 horas da manhã 4 e 15 da tarde Meia noite Esperando você Esse programa se repete Das 3 e 15 Às 5 e 15 da manhã E eu vou estar sempre aqui Pra ser a sua companhia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fique na paz Deus abençoe você Hoje e sempre Tchau Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Eu só encontro Em ti Eu te amo E não obstante Que eu seja